Com design que chama atenção, o Galaxy S8 Plus tem uma das melhores telas de sua geração, praticamente sem bordas e com alta resolução de imagem. O processamento dá conta de qualquer app pesado com tranquilidade, para a alegria dos fãs de games. O Galaxy S8 Plus ainda é dual-chip, porém, sua entrada é híbrida. Como já era esperado, as câmeras desse celular arrebentam. Na frontal temos selfies com riqueza de detalhes, mesmo em lugares mais escuros. Na traseira a qualidade é a mesma, mas com diferencial de realizar vídeos em 4K. Sua bateria também chega ao final do dia sem sustos. Fechando o pacote, o leitor de íris garante segurança na hora do desbloqueio. Recheado de recursos avançados e uma tela ideal para quem gosta de assistir vídeos, o Galaxy S8 Plus é uma excelente opção para quem busca um celular Samsung de qualidade. E aí o que você está comendo... o que você está comendo o que você está comendo. E aí o que você está comendo.